Um cara que parece comigo? Foi no colégio. Um amigo meu chegou perto de mim, eu tinha 17 anos. E ele falou pra mim, cara, vai ter um filme aí no cinema. Point Breaker, caça-torre de emoções. E tem um cara lá que parece com você. Um cara que parece comigo? Ken Rivers, esse era o cara. Eu tenho um sonho. O meu sonho vai conhecer o meu irmão, Ken Rivers. Eu sou a gente aqui. E eu vi o cara aqui. Eu pedi essa força do meu sonho. Vocês entendem isso? Você tem um doppelganger ali. Você é um doppelganger. Você é um doppelganger. E você senta? Você é um doppelganger ali. Doppelganger, sabe? Doppelganger. Sim, certo? Como você está indo, cara? Você sabe que o melhor amigo do homem é o cachorro. E um canário da pior espécie. Ele entrou na minha casa e matou o meu melhor amigo. O meu melhor amigo. O meu cachorro. Eu escolhi essa arma. 24 tiros e mais uma da contra. Mas eu acho ela muito fraca pra mim. Ele merece coisa melhor. Pois é. Ele vai se ver por dentro. Porque ele matou o meu melhor amigo. Ele matou o cachorro de Alimento. É a esquerda. Tanto. Seit... ... ... ... ... ... ... Amém